Cadê o Flip? Ô Flip, cadê você? Tá aí? Pega ele! Pega! Tá quase, você consegue, vai lá! Vai conseguir, não? Desistiu? Você é brasileira, minha filha, não pode desistir, não! Brasileiro não desiste nunca! Ai, tá perto! Você tá vendo as perninhas dele? Cadê o Flip? Cadê? Cadê o Flip? Cadê as perninhas dele? Pega ele! Pega o Flip! Cadê o Flip? Olha lá, pega lá! Ô Flip! Ele aí? Acabou a graça? Ô Flip, gente! Ó o Flip aqui, ó! Ô Flip! Pronto, resgatou o Flip! Não foi? Seis! Compronto! Compronto? Compronto! E aí?